Olá a todos do canal Hot Notícias. Por gentileza, pessoal, eu já peço o like de vocês, porque nesse vídeo serão dois vídeos em um. Vamos falar aqui da briga de Nádia com Kaique, ok? E também Fernanda Lacerda, a Mendi Gata e a Nádia lá na votação, tá certo? Então vamos começar aqui por ordem. Vamos falar primeiramente da Mendi Gata e a Nádia que acabaram brigando ao vivo, uma vez que Fernanda Lacerda afirmou que Nádia deu em cima de Felipe Sertanejo. Isso foi na festa de sábado e temos outros vídeos aqui no canal relacionando esse assunto. E Felipe acabou comentando com algumas pessoas da casa que ela teria dado em cima dele sim, o que deixou ele bastante sem graça ali ao vivo quando Luane Dias acabou aí abrindo o jogo e falando tudo isso. O clima acabou esquentando entre Nádia e Fernanda. Elas acabaram aí trocando algumas farpas, também alguns empurrões e Kaique acabou aí provocando e Nádia acabou jogando água no seu rosto. Nádia então foi para o banheiro e logo depois ela foi para o quarto e o Kaique acabou aí indo atrás dela, né? Dando uma provocada também. Ela acabou se deitando e colocando os pés na cama. Nádia então acabou chutando o Kaique. Logo depois ela acabou negando a agressão e o pessoal aqui fora tá usando a hashtag Nádia expulsa. O que soubemos também é que devido a tudo isso ter acontecido, a produção da Fazenda chamou Nádia para uma conversa nesta madrugada. Mas até o momento não sabemos ainda ao certo se ela será expulsa ou não. E vocês deixem aqui nos comentários a opinião de vocês. Deixa o seu like. Afinal de contas, esse vídeo são dois vídeos em um e merece muito o seu like. Comenta aqui, não se esquece. Eu vou ficando por aqui por falar aqui. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.